O personagem, ele é um vulcão, assim, a ponto de entrar em irrupção. Ele não duvida dele. Chama o cirurgião geral? Não, eu mesmo vou abrir, tem que ser agora. Ele tem muitas cenas de explosão com relação ao esporte e essa força que exige a escalada, o montanismo, ela não é tão diferente dessa explosão interna que o personagem tem. Faz parte da natureza dele, não ser um cara expansivo, agressivo. Ele tem dificuldade em se mostrar, ele guarda isso muito pra ele. O que é que tu quer que eu te diga? Que tu foi covarde? Fala o que tu acha. Tá bom, tu foi. Tu devia ter arrebentado aquele cara, quebrado todos os dentes dele. Ele tem um movimento interno muito forte. Foi muito bom porque durante esse processo eu pude explorar um outro lado dele, que é essa fisicalidade. É um lado onde ele acaba jogando um pouco da energia. Que essa é a montanha que a gente tem dentro da gente, né? A gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar também de escalar uma montanha por dia. Já tô contando o final do filme. Que ótimo. A gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar dessa metáfora de matar um leão por dia, mas a gente pode falar da